Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é BlueGamerino Meu Deus, estou aqui Cadê meu pai? Estou aqui Vira aí pra você ver Oi pessoal, tudo bem com vocês? O mais difícil do Roblox É, o pessoal está falando Que esse parkour é o mais difícil do Roblox E o Iberna Nesse jogo A Julia gravou E eu não vi mais ninguém se gravando Meu Deus, eu já voei Pessoal Olha, esse mapa É muito mega difícil A gente viu no vídeo da Julia Opa Está na segunda também Galera Galera Deixa no comentário aí Meu Deus, eu já morri O que faz você chegar Esse parkour É muito difícil mesmo Pessoal Passei Então no terceiro Lua, aqui A gente vai ter que passar pulando, tá? Cuidado que é um campo minado O que é isso? Tem muitas bombas aqui, olha Ai, eu explodi Gente, como faço disso? Explodi Explodi de novo Pessoal A gente foi quase Só de chegar perto a bomba explode Eu estou vendo que a gente não vai chegar Nem Nem próximo Da fase Que a Julia gravou com a mãe dela Gente, eu não vou Eu não vou conseguir Não acredito Depois Depois, pessoal É o que? É o que? Quem é o noob? Quem é o noob? E Aham Já estou na fase Olha na frente Enquanto isso eu estou voando Estou explodindo o tempo todo Gente, eu ia falar Consegui Pessoal Esse mapa é muito Mega Super Ultra Difícil Consegui Vai explodir Tu vai voar Não pode passar nem próximo Não pode passar nem próximo Não pode passar nem próximo Ah Ah Ai, gente Explodi Nós falamos explodir junto Eu falei baixinho Explodir Eu Explodi Talvez tenha algum Clamufar Cla Cla Não está chegando Ai, filha Esses Pintinhos Essas pintinhas No mapa Essas pintinhas É Gente, mole Ai Quase Cheguei Pessoal Que mapa difícil Quem foi que inventou isso Hein? Ainda bem Ainda bem que Ah Gente Pessoal Se você voltasse Tivesse que voltar tudo Não Não daria Nossa Voei Longe Gente Eu vou Pelo Cantinho Então Mas vai pulando Lu Não Já voei Também Gente Não Não Também Vem Aquela parte ali Você pode passar por trás Daquele Negocinho amarelo Tipo aquela grade Vezinha Ah Que Melecura O pessoal nem percebeu que eu falei melecura Opa Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Quanto isso, pra ela passar Eu vou Caralho Voei Caraca Gente Lu É muito difícil Nossa A Júlia chegou em Em que fase? Se não É igual mesmo Ai, a gente não pode passar nem perto da mina. Eu tô passando. Não, mas elas podem. Eu tô passando por lá, gente. Consegui! Ai, espera, papai. Eu não vou passar. Ó, essa fase aí vai ter um laser. Pai, eu sou boa. Ai, o laser aí, ó. Gente, quando o laser passa na gente, a gente cai. A gente cai, só que a gente não morre. Nossa, Lu. Não, gente, eu morri na ponte. Meu Deus, eu tô voando. Ai, gente, mata assim, ó. Nossa, eu voei longe dessa vez. Ai. Caramba! Não! Pessoal, quero todo mundo comentando aí em que parte do mapa conseguiu chegar. Eu tô na fase 3. Eu tô na fase 3. Eu tô na fase 4. Por que, mapinha? Por que você é tão difícil? Eu acho que esse mapa foi feito pra poder irritar. Quem se irrita com o parkour? Oh! E eu quietinho. Um tower. Um towerzinho. Quem se irrita fácil. Eu aconselho muito jogar esse mapa. Ah, essa não faz isso. Calma, Lu. Ai, essa daí é difícil. Pessoal. O jogo não tá bugado não. Porque a Lu tá tentando passar pra mim aqui. Esse aqui é difícil. Porque ela já passou. Nossa, tem que voltar tudo de novo isso aqui. Papai, fica de olho no chão porque eu tenho bombinha. Você não pode pisar. Se você chegar perto, tá tudo bem. Mas não pode pisar. Eu tava passando aqui. Não, papai. Você encostou na bombinha. Fica de olho no chão, papai. Ah, foi que eu fui passar por cima da tubulação. Eu até tentei fazer isso, mas não adiantou. Gente, eu acho que a gente tem que fazer parte 2 desse vídeo, hein? Né, papai? Gente... Qual parte que elas chegaram? Eu não lembro agora. Também não. Nossa, mas já levei aqui um... Um tabef. Um tabefinho. Gente, quando eu tô me vendo com o meu pai, sempre eu fico me mexendo, daí eu sempre tô tá aberto na testa do meu pai, na bunda. É. Aí eu fico apanhando. Passou? Não. Eu tava quase. Eu encostei naquele traquinho preto. Uma linha parecendo Yoyo da Ladybug. Não entende? Tá. Pera. Aê, passei. Passou? Nossa, mas esse aqui é muito difícil, gente. Não, peraí. Calma. Vai lá. Tenta passar lá. Você ainda tá aí? Sim, eu tô morrendo, meu filho. Já passei esse daí. Só que eu morri. Oxi! Não. Não acredito nisso de botar tudo de novo. Minha nossa. A gente acha que fazer cinco é uma das... É, das piores. Difícil. Eu morri, mas eu nem encostei. Nossa, pegou na pontinha do meu tênis. Pessoal, esse... Esse... Nossa, só passou o ventinho do meu lado. Pessoal, ó. Esse vídeo vai ter que ter parte dois, porque a gente vai ter que chegar até o final, né, Lu? É. Tem 26 fases. Isso aí. Uh! Passei, gente. Eu não posso comemorar. Ah! Essa parte é muito difícil. Gente, eu até morro de meu pai aqui. Fique tão coelhinho. Esse pegou na minha saia. Se pegar no arco na saia a gente amarra. Essa parte aqui eu já estou bem sabido. Vamos pelo menos tentar chegar na fase 10. E eu tentar chegar na fase 10? Não! Ah! Hum! Merecura pura! E eu sei que você vai tentar que você comeu, né? Já levei um tabef aqui. Se eu gravar... É, você vai ver o seu showboxzinho de lá zero. Hum! Já levei outro tabef. Pessoal, não vale mentir, hein? Deixa nos comentários quem conseguiu chegar mais longe aí nesse... Parkour. Não vai mentir, você chegou... Irritante e muito difícil. Não sei o que que é, qual o pior. Hum! Ah! Meu Deus do céu! Gente, não encostou. Vocês viram. Ó, pessoal. A Lu... Já tá ficando irritada. É o amor do meu pai. Ela tá pensando que eu sou comida. Mas eu tô com fome, gente. Acabei de comer um bolo vazio. Hum! É bolinho zero. Bolinho tipo Ana Maria? Bota aí no shift, filho. Pra ficar melhor. Eu já tô no shift. Não! Um, dois, três e... Um, dois, três e... Não! 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 Meu Deus do céu! Caraca, gente do céu. Eita, mapinha difícil! Esse mapa difícil pra xuxu. Gente, morri no final Não acredito Espera aí Vamos fazer a última tentativa, pessoal Se não No vídeo 2, vamos gravar Dessa parte aqui em diante Nossa, que mapa difícil Alguém morreu aqui Eu vi um pedaço de Lulu De Lulu voando aqui Eu já estou esperando Esperando o que? Morri Ah, pessoal Então, mas esse foi o vídeo de hoje Ah, não Nossa, a gente falou que não ia ficar grande Acabou sucando, né, Lu? É Então, galerinha Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe o like Se inscreve no canal Ative o sininho Espero não perder nenhuma notificação Tchau, galerinha Um beijo, queijo Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Vai ter a parte 2, hein Não esqueça de deixar nos comentários Até onde vocês conseguiram chegar Um beijo, queijo Até o próximo vídeo Tchau, galerinha 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 Bueno, a lágrima